Fala galera, beleza? Hoje trago mais um tutorial Hoje galera, irei ensinar para vocês como vocês irão fazer um acionador de tela 100% sem falhas Galera, este acionador é muito eficaz, ele não falha, ele sempre responde aos toques Este acionador é para os nossos volantes com pedais Então galerinha, vocês já podem eliminar os antigos acionadores feitos com contonetes que falham muito Galera, lembrando que no próximo vídeo eu irei ensinar para vocês como vocês podem estar instalando Este novo acionador em seu volante com pedais Se você gostar do vídeo já deixa aquele like E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você ser notificado quando eu postar meu próximo vídeo Pessoal, o Arribit vocês encontram em qualquer oficina mecânica que mexa em caminhão Vamos lá galera, pode ter certeza que vocês vão encontrar E não precisa comprar, basta pedir que vão dar para vocês de graça, tenho certeza disso E aí Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.